Então, meu nome é Tânia Bisteca, na verdade, Tânia de Fátima Souza Lima. Eu tenho 49 anos e 49 anos de Mangueira. Eu sou Luiz Antônio Simas, historiador, escritor, professor. Tenho diversos livros publicados, que em geral versam sobre as culturas de rua do Rio de Janeiro, mais especificamente sobre religiosidades e festas populares como o Carnaval. É Júnior Escapim, meu nome é artístico. Na verdade, meu nome é Jailton João Francisco Júnior. Sou ex-bailarino, fui bailarino durante muitos anos e aí depois que parei de dançar, migrei para a coreografia. Então, hoje sou um coreógrafo. Trabalho no Carnaval, carioca, já tenho uns 11, 12 anos. Gay, preto, ativista, esperançoso e acho que um grande lutador e um grande guerreiro aí nessa batalha da vida. Eu sou Aidan André Mota, jornalista, pesquisador, enfim, vivi a minha carreira toda, já longa, de 36 anos, toda no Rio de Janeiro, tratando das coisas do Rio de Janeiro. O meu Carnaval Inesquecível é bem óbvio, porque é o maior desfile de todos os tempos, que é Rádio Cirubus Larga e a Minha Fantasia, o desfile de 89 da Beija-Flor, a obra maior de Joãozinho em 30. E aí vem esse desfile do Joãozinho em 30, personagem de quem eu nunca tinha ouvido falar nesse momento. Desfile esse concebido pelo Joãozinho em 30 e executado de maneira brilhante pelo Laila, outro personagem que eu também jamais tinha ouvido falar. E aí é uma epifania, é uma coisa que, sabe, quando você lembra, você vai lembrar para sempre que você estava vestido, porque é uma coisa tão marcante, que é o desfile sobre o lixo, que vira luxo, a discussão que o Joãozinho propõe, né, Rádio Cirubus Larga e a Minha Fantasia, o Cristo Mendigo com a faixa censurado, com a faixa escrito mesmo proibido olhar por nós, uma alegoria com mendigos mesmo, literais, mendigos de verdade, mendigos e atores, né, que representavam ali o Banquete dos Miseráveis, uma escola eletrizada, uma escola enfeitiçada, que ligou a passarela do Samba na tomada e criou-se um ambiente de transe coletivo. E assim, eu ali no meio, na pista, assistindo aquilo, de dentro, né, da entranha do negócio, então assim, o Cristo Mendigo passou a uma distância de mim menor do que a gente está aqui. É, e aí eu falei, é isso, é essa, a minha escola. E dali eu decidi ser, ou seja, na primeira vez que eu ouvi falar que existia uma escola chamada Beja Flor de Nilópolis, ela virou a minha escola. E o carnaval mais importante, eu acho que foi quando eu fui chamado pra ser coreógrafo da Mangueira. Eu acho que foi uma das emoções, assim, que o carnaval me proporcionou maiores. Eu entrei substituindo Carlinhos Jesus, que já era uma coisa muito difícil. Eu tava vindo do grupo de acesso, da Tuiuti, e aí o Chiquinho da Mangueira viu meu trabalho, me ligou, logo depois da quarta-feira de cinzas, falou que ele ia conversar comigo, e eu fui conversar com ele, e ele me fez o convite pra fazer Maria Bethânia, pra estrear com o Leandro Vieira, num momento onde a Mangueira tava se reestruturando, então assim, ela tava querendo novos nomes, novos, até me arrepio, novos homens, novos profissionais, e era uma puta responsabilidade, porque eu tava substituindo um cara que é sinônimo de Mangueira, Carlinhos Jesus, uma pessoa completamente desconhecida do grupo de acesso, do grupo especial, porque eu já tinha feito meu nome no grupo de acesso, e eu falei, caramba, o que que eu faço? Eu aceito, eu não aceito? Aceitei. Fomos campeões com Maria Bethânia, então assim, a minha estreia no grupo especial, foi na Estação Primeira de Mangueira, numa das maiores escolas, numa das maiores bandeiras que tem no Carnaval Carioca, quiçá, do Brasil, e foi uma emoção, assim, muito grande, ver Maria Bethânia abençoando o meu trabalho, pedindo pra ver as meninas, as meninas vieram de Inhansã, né, com em Seiros de Fora, todas mulheres negras, eu fiz questão de trazer um elenco só de mulheres negras, e ela foi lá, abençoou o meu trabalho, viu, amou, se chorou, se emocionou, então assim, foi uma sucessão de coisas boas que aconteceram, e fui duplamente campeão, porque fui campeão no especial, e fui campeão no grupo de acesso com o Tuiuti, então assim, foram duas vitórias, foram dois momentos muito importantes, muito marcantes, e que as pessoas lembram até hoje, hoje as pessoas me conhecem, conhecem o Júnior Escapim, por eu ter passado pela Mangueira, por eu ter feito bons trabalhos lá, e eu creio que uma das maiores emoções realmente do Carnaval foi ter sido convidado pra fazer essa escola. Ah, 1999, meu primeiro ano de Rainha de Bateria, foi um ano mágico, é inexplicável dizer pra qualquer pessoa o que eu senti quando eu entrei no Setor 1, foi magnífico. É uma emoção muito grande, você tá de Rainha de Bateria, da sua escola de samba, que você tem tanto amor, então assim, reuniu tudo, e aquela emoção do Setor 1, te passando aquela energia maravilhosa, eu nunca vou esquecer. O meu Carnaval Inesquecível não é um Carnaval de rua, é um Carnaval de avenida. Foi quando, em 1988, eu estava na avenida, e eu fiquei absolutamente impactado pelo desfile da Unidos de Vila Isabel, com que zomba a festa da raça. Então a entrada da Vila Isabel, ela me impactou muito, eu lembro perfeitamente da comissão de frente, do Gera, o intérprete da Vila Isabel, cantando o samba lindíssimo do Luiz Carlos da Vila e Parceiros, então o Carnaval inesquecível pra mim é o de 88, do centenário da abolição, sobretudo porque eu vi que zomba na avenida. Uma pessoa que luta pelos meus direitos, eu acho que Carnaval é a festa da democracia. Você ali pode ser quem você quiser, a hora que você quiser, todos ali são iguais, não tem quem é melhor ou quem é pior. É o negro, é o branco, é o rico, é o pobre, é a pessoa que tem mais condição, que tem menos condição, todo mundo se junta ali. Então eu acho que esse Carnaval tá servindo pra que realmente a gente vá pra rua e fale assim, caramba, estamos vivos, somos sobreviventes, eu acho que nós somos sobreviventes. Ou seja, você tem uma consciência crítica hoje muito presente nas escolas, você tem uma geração de artistas que debate, se ocupa, narra a festa de um jeito muito mais interessante do que já foi um dia. você tem um empoderamento de setores tradicionalmente oprimidos, mulheres, LGBTs, hoje é um empoderamento dessas pessoas, as pessoas estão abrindo espaço nessas áreas. Ou seja, as escolas de samba têm lições a oferecer pro Brasil, mais uma vez. Eu acho que tem que mudar o olhar de muita gente pra muita coisa, dar mais oportunidade pra quem tá chegando, porque a gente nunca pode esquecer das nossas origens, da onde o carnaval veio, quem começou o carnaval, mas a gente também tem que dar entrada pro novo, pra que ele seja democrático, pra que ele mude. Carnaval é uma festa democrática, porque é uma festa da diversidade. O carnaval é uma festa da pluralidade. Carnaval é aquela festa em que você pode ser efetivamente quem você é. O Aldir Blanc, grande poeta, dizia que a fantasia é aquilo que a gente tira no carnaval e usa no resto do ano. Então, de certa maneira, eu acho que essa pluralidade, essa diversidade, você expressar aquilo que você efetivamente é, diversamente, democraticamente, sem juízo de valor, sem patrulha, isso faz do carnaval uma festa absolutamente democrática, maravilhosa. O carnaval é a festa da diversidade e a diversidade é o caminho pra construção de uma democracia mais sólida. Obrigado. 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 Obrigado.